Música 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 Planned this program in this area because these are local women who are running these shops who have come up with a very hard life and very working very hard and in spite of all the obstacles and the hardships that they went through they have put up these shops and they are doing very well today and they have com seus próprios trabalhos, eles têm construído suas próprias casas, educado seus filhos. E eu queria mostrar para os filhos também como as pessoas locais, nós mesmos, podem se tornar as mulheres e ser orgulhoso de nossos alcançamentos e nossos alcançamentos em nossa vida. Então, este é um programa que eles vão colocar, destacando o papel das mulheres, e como nós, as mulheres e as filhas filhas, são educados em esta instituição prestigiosa, e dando os valores de respeito às mulheres, e de ser felizes como mulheres hoje. Eu não vou dizer que estamos 100% seguro em Goa, porque agora Goa está sendo um lugar de turismo, e muitos casos de violência são de violência, e as mulheres e as filhas não têm segurança, e hoje nós estamos enfrentando esse problema, que o governo precisa tomar em consideração, e trabalhar para a segurança das mulheres em nossa sociedade. Música Amém. 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 Amém.